Milan e Inter, tá bom pra você? Vamos nessa pra você ligado na tela da EA Sports. Imagens ao vivo pra Milan e Inter, aqui direto do San Siro em Milão. Eu, Gustavo Villani, tenho o Caio Ribeiro pra comentar, pra falar tudo de um grande jogo, Caioba. É um dos maiores clássicos do mundo, Villani. Olha o gol! Defendeu! O goleirão mostra serviço. Tem a batida do escanteio na área. O goleiro pega, dá rebote. Gol! No comecinho do jogo, bola pro fundo do gol pra abrir o placar. Vamos dar uma olhada no replay. O cruzamento foi no capricho. O companheiro tava ligado no lance e testou firme pro fundo do gol. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Lei da vantagem aplicada. Segue o Milan. Livre, livre, sobra campo ali. Pega parcialmente o goleiro, tem rebote. Pegou! Bizarro! Gol! Bizarro! Um gol de churrasco. Parecia com a bola dominada. Meu goleiro deu rebote. Bote entregou a navadora. 1 a 1 no placar. Jogo aberto. 1 a 1 no placar. Jogo aberto. Pra desempatar, atenção! Boa defesa! Esse é meu goleiro. Giroud. Love to stick. Afasta o perigo pavar. Para na defesa! É falta! É falta! E daí é falta! Perigosa! Bateu mal! Muito mal! Pra longe, Caio. Isolou, né? Não pegou como queria nessa falta. Salha no blue. Giroud com a bola. Chega bem pra retomar a posse de bola na defesa. Lá vem a Internacional pro ataque. Subiu a bandeira. Impedimento marcado. Love to stick. Pulisic. É falta a favor do Milan. É falta a favor do Milan. Pra retomar a ponta no placar. Eu quero ver gol! Eu quero ver gol! Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido. A defesa tava desarrumada. Dali, não dava pra errar. Ele ficou na cara do gol. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Laltaro Martínez. Laltaro Martínez. Bandeira levantada. Impedimento no lance. Sem medo. A marcação cobre poeira. A chance. Defendeu. Tem bola em jogo. Soca a bola. Afasta o perigo. Bloqueia a bola. Dividida precisa. A bola é dele. Lei da vantagem aplicada. Segue o Milan. Bem no lance. Pega o goleiro. Até o Hernandes. Lá vem o Milan no ataque. Bola cruzada. Quem é que chega? Intercepta. A bola não chega. Ele vai ganhando metros. Vai ganhando campo. Olha a chance! A bola saiu. E o mesquenteu tá confirmado. O Milan trabalha pelo empate. Bola alçada. Pra quem? Chega bem. Pra mandar o cruzamento pra longe. Tem espaço pra jogar. Quem sabe o contra-ataque. Perde a bola. Que chance no contra-ataque desperdiçado. O Milan tá tendo muito mais posse de bola nos últimos 15 minutos. Criou chance em cima de chance. E vai conseguir o empate. Pelo volume de jogo que vem apresentando até aqui. Falta pro Milan bater. Falta pro Milan bater. Falta cobrada pra área. Afasta o cruzamento. Isola. Desvia sobre o travessão. É escanteio. O time tá buscando uma chance pra fazer o gol. Os torcedores fazem barulho. E querem o empate nesse escanteio. O gol. Chihou recebe. É falta. E daí é falta. Perigosa. E olha o gol. Gol. Com muita categoria ele manda pro fundo do gol. Batida forte e precisa. Ela foi zigue-zagueando. Sem chance de defesa. Dois a dois. Tudo igual de novo. Dois a dois. Grande roubada. Na defesa. Dentro da área. Policete. Policete. Gruzou. Quem é que chega? O cruzamento não dá em nada. De graça pra defesa que agradece e sai com a bola. Bola roubada de volta. O ataque pode ser bom. E a marcação ficou. E a marcação ficou. Pra desesplata. Gol. Olha aí o replay, Guga. Ninguém aguenta tanta pressão, não. O gol foi consequência direta da intensidade no ataque. Se tem campo ele carrega. Arriscou. Bateu. Não entra. Boa defesa. Apitou. Acabou. Intervalo de jogo. Final do... Guba. Bom. Tire. Tá até aol. Combe lá à frente no placar por um golzinho, vantagem mínima, já tem bola rolando para a segunda etapa. Bola recuperada, é da Internacional. Atenção, o ataque pode ser bom. Calabria. Pulisic. A marcada falta para o Milan. Divide, fica com a bola. Leyda, vantagem aplicada, segue o Milan. O contra-ataque está desenhado, olha só. Posse de bola da Inter de Milão. Gabriá. Calabria. Benacer. Ele carrega, vem, para o ataque. Chihuahua recebe. Arriscou direto. Aqui tem goleiro, bela defesa. Já avança para o campo inimigo. Olha a batida. Defende, não deixa passar. Amarelou. Dessa vez a juíza não alivia. Ela já tinha avisado, Vilani. Não dava mais para levar só na conversa. Ela fez bem, para não perder o controle do jogo. Que bola roubada, segue no ataque. Sem esforço, caiu no colo dele, agarra firme a bola do cruzamento. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. E evitou assim o que seria o segundo gol dele na partida. Joga simples, joga sério, tira dali. Porta fechada, carimba. Vem pressão do ataque na saída. Sofre o desarme. O zagueiro está vendido. Bola cruzada, no tumulto. Quero ver. Faltou o capricho. Morreu a jogada. Palmas para ele. Interceptou bem o passe. É o Hernandes. Bobiou, eles retomam. 25 minutos. Segundo tempo. Tem muita coisa para acontecer. Benacer. O Milan vai puxando o ataque. Olha o gol. Rebate o goleiro. Tem sobra. Chance. Jogada fora. Tchurran. Tchurran. Chega só na bola. Benacer. Vai conduzindo com a bola no pé. Quero ver. E a bola não entra. Que chance na cara do gol. Que chance perdida, Caio. E esse gol pode fazer falta, Guga. O ideal era aumentar essa vantagem para dois gols. E assim não correr riscos. Rouba a bola. Na moral, entrada limpa. Rafael Leão. Chihu recebe. A defesa recupera a posse de bola. E a galera vai à loucura, Vilani. Estão comemorando demais essa vitória que parece garantida. O time só não pode perder o foco. Na insistência descendo para o ataque. Pode ser a um. Descendeu o banhão. Adli. Calabria. Ganha uma posse da bola. Que falta é essa? Ele matou o ataque. Bola levantada direto para a área. Teremos escanteio. Era tudo que eles queriam. A frente só para fazer o tempo passar. Bola cruzada na área. Tira o cruzamento para longe. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. É só caprichar para fazer. Defendeu. Fecha o gol do Guadalbano. Cresceu no momento certo e fechou o gol. Foi bem demais. Arrepia. Atira dali. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. O cruzamento é para o Alexi Sanchez. Mas não leva a perigo. Bola fácil nas mãos do goleiro. Fim de papo. Fim de clássico. A Internacional zero em ponto. Fim de clássico.